Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para responder mais uma pergunta em especial, que é quais são os tipos de aparelho que existem hoje na ortodontia? Quais são os tipos de aparelho que a gente pode usar para movimentar os dentes? Eu preparei algumas imagens aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Olha, basicamente nós temos alguns grupos, né? Que seria o aparelho de metal fixo, colado pelo lado de fora dos dentes, o aparelho de cerâmica, que é mais conhecido hoje como o aparelho de safira. Ele é bem estético. A gente tem os aparelhos autoligados, que são aparelhos que nós vamos falar depois em outro vídeo, que são, eles eliminam a necessidade da borrachinha, aceleram o tempo de tratamento, diminui o tempo que o paciente fica com o aparelho. Temos o aparelho lingual, que é colado pelo lado de dentro dos dentes. E temos também o Invisalign, ou os alinhadores, que são capinhas transparentes e invisíveis que a gente pode usar também para alinhar os dentes. É isso aí. É uma dica rápida para vocês terem um conhecimento básico dos tipos de aparelho que existem disponíveis hoje. Depois nós vamos explicar um pouco mais a respeito de cada um deles. Um abraço!